Novela Os Dez Mandamentos, resumo do capítulo do dia 28 de agosto, segunda-feira. Miriam entra em desespero ao constatar a lepra em si mesma. Moisés e Arão permanecem ao lado da irmã, sem saber como agir. Moisés clama ao Senhor, pedindo misericórdia e a cura para Miriam. No tabernáculo todos notam que algo está acontecendo. Deus se comunica com Moisés, instruindo-o a afastar Miriam do acampamento. Corá leva Miriam para longe. O rei Balak sugere a Betânia um ritual de fertilidade para engravidar, mas ela se recusa devido às suas crenças. O rei fica irritado e a expulsa da sala. O ritual de fertilidade é cancelado, surpreendendo a rainha Elda. Betânia encontra Zur nos corredores do castelo, e eles conversam. Zur demonstra interesse, mas ela fica na defensiva. No acampamento Eldad informa a Hur sobre a lepra de Miriam. Hur quer ir até ela, mas Moisés tenta tranquilizá-lo. Talita e Dorcas visitam Adira, pedindo que ela continue tecendo. Adira menciona a necessidade de consultar o general Siloé. Zípora comenta sobre Miriam com Moisés, sentindo-se responsável pela cunhada após a partida de Joquebed. Josué, Kaleb e Kenais discutem sobre Tales. Domá vai à tenda de Yarin e Noemi para se desculpar por seu irmão Tales. Safira ajuda Ada a amamentar o filho. Tânia insinua interesse a Zur, notando algo diferente nele. Josué aconselha Tales a buscar ajuda do Senhor. Zípora compartilha suas preocupações com Moisés, sentindo-se culpada por não ter apoiado Miriam o suficiente. Moisés a conforta. Gaiji e Simut preparam pão. E Simut expressa ansiedade pela gravidez de Jerusa. Leila, Joana e Deborah lavam roupas no rio e avistam um grupo de homens a cavalo se aproximando. Elas fogem, mas são alcançadas pelos homens. Leila é levada por eles. Miriam na caverna se surpreende ao ver Balaão. E para mais vídeos da novela Os 10 Mandamentos se inscreva aqui no canal Resumo Online da TV, deixe o like no vídeo e ative o sininho das notificações.